Há, 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 há... É o Pânico dos Fluxos Trepa, trepa, trepa Tudê Mandrake, 100% original Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Pânico dos Fluxos Se liga que eu falo pra tu, tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu, se liga que eu falo pra tu, se liga que eu falo pra tu Índio come cu Piro roçando na buceta, buceta roçando no pau Piro roçando na buceta, buceta roçando no pau Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só tu dar reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Pélico dos fluxos, só um andelão atualizado